Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Uma excelente sexta-feira pra todos. E nessa maré ruim que o Atlético vem, eu vou falar de um assunto bom. Que ontem a gente conseguiu ver o Nicão e o Thiago Heleno treinando. Vou ignorar um pouquinho o Thiago Heleno desse vídeo e falar especificamente dele. O Big Nick, o menino Michael, o nosso melhor jogador da temporada para muitos, que tá voltando, tá retornando. E surgiu a pergunta. Existe uma dependência sobre o Nicão? Existe uma dependência, o Manicão dependência? Acho que é o melhor termo pra esse lugar. E, cara, eu não sei a resposta, mas eu vou tentar apresentar argumentos pra mostrar que ele é um cara muito importante. Aí você que tá aí, você tá aí no seu computador, no seu celular, você responde. Hoje o time do Atlético, principalmente na fase ofensiva, a gente sempre fala das fases do jogo, se defender, construir e atacar. A fase ofensiva realmente depende do Nicão. O Nicão realmente é uma referência. Acho que o fato dele ser uma referência é indiscutível, né? O Nicão que começou o ano salvando o Atlético na Libertadores, em talvez sua melhor atuação na temporada, que foi o jogo no Peharol, uma jogada individual, e mostra como ele pode ser importante em um Atlético que volta a tentar jogar no futebol direto. tentar um jogo de uma ligação mais direta, um jogo em profundidade. E o Nicão é um cara ideal pra isso. Primeiro, é um dos caras que dribla mais fácil desse tipo do Atlético. Não é um Rony, mas é um jogador que tem um contra um potente. Isso a gente não pode negar. Segundo, é um jogador muito forte. Consegue lutar contra os adversários do seu corpo, ganha muitas bolas, protege muitas bolas, espera o time chegar. Então, você ter o Nicão não é um ganho só técnico ali com o que ele pode te entregar com a bola no pé. É o que ele pode te entregar também sem a bola no pé, protegendo uma bola especificamente, esperando o time chegar. Então, acho que esse é o primeiro ganho que a gente tem que ressaltar do Nicão. Além do campo, vou dar uma interrompida em relação ao que ele pode entregar no campo, é muito importante a gente destacar como o Nicão não é só um cara importante pro time do Atlético em 2020. O Nicão é um personagem importante pra história do clube atlético paranaense. Foi importante em semifinal de Copa do Brasil, fazendo um gol que conseguiu tirar o Atlético de um momento muito complicado contra o Grêmio. Tava um 2x0, o Nicão acabou fazendo o gol, que foi aquela remontada maravilhosa. Deu assistência em final de Sul-Americano, então é um jogador que tem o seu nome marcado na história do clube como uma referência, como um protagonista. E esse time em 2020, que é um time enfraquecido, é um time em reconstrução, uma reconstrução que tá sendo bem longa, por sinal, ele não pode ser diferente. Você tem que dar o certo valor que o Nicão tem. O Nicão não é um jogador dispensável, como muitos falavam. Ah, pode perder o Nicão, que tá tudo certo. Muito pelo contrário, o Nicão é muito importante. Dentro de campo, e a gente vai continuar falando disso, mas fora de campo também, pra passar uma confiança, pra passar uma ideia pros jovens jogadores, de, pô, apertou, joga em mim, que eu consigo controlar algumas situações. O próprio Eduardo falou depois do João Bragantino, que às vezes falta equilíbrio, falta sabedoria do time do Atlético, e você ter o Nicão ali, você ter o Thiago Moreno ali, te ajuda bastante. Então, ganhando o Nicão, não é só dentro de campo. Ter o Nicão em campo, você ganha fora, no vestiário, no trato com os jogadores mais jovens, no trato com o próprio Eduardo Barros, dando respaldo a um treinador que tá numa posição delicada, sendo interino numa fase ruim, é muito difícil. A gente tem o exemplo do Thiago Nunes, que foi super bem, mas não é algo comum. Não, dá uma resposta de ganhar títulos em sequência, é algo muito fora da curva que aconteceu no Atlético. Então, você ter ali mais um líder te dando respaldo, no caso, mais dois, né, que o Nicão estava olhando treinado, mas o vídeo é só sobre o Nicão, vai ser muito interessante pro Eduardo também. Agora, voltando a falar de campo, a gente já falou da força física, como o Nicão pode colaborar nesse jogo direto. Mas não é apenas isso. O Atlético tem uma questão muito séria na criação de jogadas, em gerar perigo para o adversário, em ser agressivo, e o Nicão tem armas o suficiente pra conseguir incrementar esse ataque que vem sendo muito infértil, vem sendo muito incapaz. Desde que o Nicão saiu, que foi no jogo contra o Palmeiras, o Atlético fez um gol, que foi no jogo contra o Bragantino, mas jogado do Eric, o gol do Giovani. O Giovani, inclusive, que estava na posição do Nicão. Mas, então, você tem o Nicão, você tem um chute de fora da área potente, você tem uma quebra de linhas, como eu falei, você tem um cara forte, um cara que vinha cada vez se aproximando mais na área. Ano passado, o Nicão era um ponta-direita que chegava no meio pra criar jogadas. Hoje, a gente já via o Nicão muito mais entrando na área, buscando finalizações, realmente tentando ser um protagonista, entendendo um cenário, entendendo um contexto. Talvez, em 2019, ele dividisse isso com o Bruno, com o Rubem, com o Rony, mas hoje não. Hoje, o Nicão é o líder, é o cara, sim. A gente já vem falando isso em outros vídeos, durante a temporada, falou que era o Atlético do Nicão, e com a saída dele, fica cada vez mais claro como ele é importante. Então, não dá pra ignorar essa relevância do Nicão. Como eu falei, tem vários quesitos que podem ajudar muito o Atlético, traz mais criatividade, traz mais força física, traz mais imposição física, algo que o Atlético vem sofrendo muito em disputas de lança. O Atlético acaba sempre perdendo o Nicão. É um cara grande, é um cara forte, é um cara que pode ajudar nessa questão, é um líder, é um cara, assim, cara, se não é dependência, é uma relevância muito grande. Então, feliz com a possibilidade de ter o Nicão contra o Vasco, o Atlético vai recuperando seus jogadores, vai estreando seus jogadores, acho que só falta o Alvarado e o Ravanelli, Fabinho já estreou, Volta já estreou, então é uma situação que vai ganhando elenco, vai ganhando peças, e as desculpas vão acabando em relação ao desempenho do time. Então, ou o time melhora, ou não sei o que vai acontecer. Eu tenho fé, eu tenho consciência que esse time vai melhorar, ainda mais com o retorno de peças tão importantes, com a chegada de peças tão importantes, como é o caso do Ravanelli, e a gente vem falando dessa escassez de produtividade no meio campo. Então, como eu falei, não sei se é uma dependência, mas isso é uma relevância muito grande, quero saber a opinião de vocês. É dependente? Não é dependente? Deixa like, se inscreve no canal, se inscreve no plano de membros aqui, só cinco reais, colabora bastante, e dá uma moral para o nosso trabalho, que é quase diário, estou aqui 22 e 16 da noite, cansado depois de um dia de trabalho, mas tentando produzir o melhor conteúdo para vocês. Beleza, rapaziada? Tamo junto, é nóis!